Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom, tô feliz com a minha sala nova Sala nova não, na verdade é o sofá novo, né? A sala não trocou Mas hoje eu vim aqui, Fubá, porque eu preciso decorar a sala Não é decorar, eu tenho que arrumar Enfiei um sofá desse tamanho aqui, deixa eu até pegar aqui, olha A situação, entupiu minha sala Eu não achei que o sofá era tão grande, Fubá do céu Entupiu, entupiu que eu vou ter que rearrumar as coisas Olha, tá tudo amontoado aqui, olha Tá parecendo aqueles bazar dos Estados Unidos, quem sai vendendo as coisas Então eu tenho que dar uma remexida, uma redecorada, uma... Sei lá, eu tenho que deixar minha sala bonita, né gente? Não que seja pra receber visita, que eu não faço questão Mas... Se vier alguém aqui em casa, a sala tem que tá bonita, né? Na verdade tem que tá pra gente A sala tem que tá bonita pra gente Então eu vou colocar vocês aqui comigo, pra vocês irem dando pitaco Ver o que vocês acham, ver o que eu poderia fazer E vou tentar deixar mais bonita essa sala aqui Vocês fiquem aqui junto comigo Mas antes de começar a arrumar, Fubá, se inscreva É muito importante que vocês se inscrevam no canal Não assistem esse vídeo clandestino Eu tô colocando vocês dentro da minha sala, gente Eu não sou de receber visita Olha o batalhão de gente que tá entrando na minha sala hoje Vai desarrumar tudo Fora que eu nem escondi os objetos miúdos Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos que vamos decorar essa sala Bom, a primeira coisa que eu fiz, Fubá Eu fui lá... Ai meu Deus, caiu a câmera aqui Eu fui lá comprar uma mesinha de centro Vou mostrar ela aqui pra vocês Olha lá, que bonita É de rodinha É de rodinha porque a gente chega numa certa idade Que a gente já não pode mais estar arrastando móveis pro meio da casa, né? Então a rodinha já auxilia Essa mesinha de centro aqui, Fubá Ela, na verdade, ela não é nova Eu fui na loja de móveis novos E daí eu fui caçando, fui caçando Eu fui vendo, fui especulando o preço Fui vendo o que tava caro Ela tem uma coisinha desse aqui que custa caro E daí eu vi um lá que custava R$400 Falei, moço do céu, R$400 é uma mesinha? Ela falou, ah, é o preço, moço do céu Daí eu falei, é aquela que tá lá no fundo, que era essa aqui Ela falou, então, aquela lá tá meio judiada, tá meio estragada Ela tá lá fora de estoque Falei, eu quero aquela Quanto que é? Ela falou R$130 Eu falei, se você fizer por R$100 eu levo Só que ela tem, Fubá Algumas partinhas aqui que tá, como que eu falo? Tá gasta Principalmente aqui na parte preta Daí eu peguei uma caneta dessa que pinta tudo Sabe, essas de marcar CD? Se vocês já escreveram no CD, querida Um beijo vazio que vocês vivem E daí, Fubá Deixa eu virar aqui, ó Por exemplo, essa parte aqui, ó O pintado não tá bonito Eu peguei e passei Aqui, ó, a caneta, ó E vai ficando novinha Essa parte aqui eu já passei pra testar Não sei se dá pra vocês verem Se não der pra ver é porque ficou bom É bem aqui, ó Tava tudo descorado Então eu já passei aqui também a caneta E fui pintando de preto de novo Que é pra ela ficar bonita de novo Ó, tem outra partinha aqui, ó Aqui, tá vendo, gente? Que não tá pretinho Então o que eu faço? Pega a caneta Passo aqui Ó lá, ó, já ficou bonita A gente tem que fazer isso, gente Porque tem que valorizar o dinheiro da gente, né? Aqui tem uma partinha E eu achei tão bonita ela Não tava nova Mas era o modelo mais bonito que eu gostei lá E daí eu comprei Esse daqui, ó Que ele tem cor de madeira Que é pra poder tá revestindo por cima aqui Que é pra combinar melhor com a minha sala Vocês acham que vai ficar bonito? Ó lá, ó Mas depois deu preguiça Eu falei assim Ah, quer saber? Não, é serviço à toa Qualquer dia eu faço Mas não vai ser hoje Ai, que preguiceia de ficar decorando as coisas Tá bonita a minha mesinha assim Não tá, gente do céu? Tá logo de bonita Agora eu preciso tirar as coisas dali Pra depois colocar de volta Ó esse rádio aqui Ele nunca teve o sabor na vida dele De tocar uma Anitta Uma Luisa Sonza Qual o cantor da atualidade? Que eu tô por fora agora Acho que o Aivete Sangalo A Claudia Leite Ele não tocou também Esse aqui ele tocou Inesita Barroso Tchão Carreira e Pardinho As Marciana Milionário José Rico Esses cantor que cantava nesse rádio aqui Você é da época Dizendo esses cantor Um beijo pra Zil Que vocês vivem Mas eu adoro meu rádio Ele não funciona, gente Ó Ele tem o fiozinho dele aqui Tem o negócio de pôr pilha Devia comer pilha, né? Mas funcionar não funciona A qualquer dia eu peço pra arrumar ele Mas é belíssimo, né? Eu adoro ele Eu deixo ele aqui de decoração E eu vou pegar também Aquele vaso Que tá com aquelas taquaras ali Faz dois, três anos Daquela taquara Não sei o que eu vou fazer com ele, Fubara Eu gosto do vaso Mas a taquara eu acho que já, né? Já deu o que tinha que dar Olha lá É um vaso bonito também Só que eu vou ter que jogar essa taquara aqui É melhor jogar essas taquara lá fora, né? Olha que retâne Tô parecendo aquela nobre camponesa De pobre coração Que vai todos os dias ao bosque Recolher lenha Não tô parecendo aquela moçala do pica-pau Que coça o sovaco dela Esse vaso aqui a mãe falou Que era de colocar água antigamente pra beber Diz que deixava água aqui E ficava fresquinha Só que nesse caso aqui Já pintaram com Como que fala? Aquele negócio que passa na casca da barata Verniz Então já vernizaram ele E daí não acontece mais isso Mas se fosse só no barro puro Diz que ficava A água fresquinha do mesmo jeito Eu achei a coisa mais linda do mundo É um homem que Faleceu e ele ia jogar fora a fubá Falei, não, não vai jogar fora não Dá aqui pra mim E serve como decoração É belíssimo o vaso, né? Eu gosto bastante dele Pronto, tá limpinho o vaso agora Parece que eu passei poliflor nele, né? Tá até brilhando Esse negocinho aqui amarelo Ele também é um negócio usado Que eu achei na rua Um pedaço de uma estante Eu acho que jogaram na rua Daí eu peguei na época Não tinha onde guardar minhas coisas Mas quando eu trouxe pra essa casa O Jefferson, o meu amigo Que é decorador Ficou de amarelo E eu gostei Isso aí, ó Já serve pra guardar livro Vou separar os livros Dos que eu mais gosto Que é os que eu comprei Que vocês deram pra mim E alguns aqui Sabe livro que aparece do nada Na casa da gente? Agora aproveitar Passar um aspirador Aqui nessa sala, né? Aproveitar que tá mexendo Ai, tem gente que não gosta Mas pra mim a maneira mais fácil De limpar uma casa É com o aspirador Passou, já chupou a sujeira Não fica uma poeirinha pra trás Não tem que passar pano Às vezes eu passo pano sim Mas porque é mania de véia, né? Mas não tem que juntar com a pá Essa é a parte boa Agora lá no canto Eu vou colocar a mesinha Isso aqui é o pé da mesinha Só que a parte de cima É um chumbo Que é uma pedra Porque vê só Vocês vão ver o sofrimento, meu Olha isso daqui, Jesus É de fazer faxineira Pagar os pecados Ai, que peso Ai, você colocou certo? Ai, minhas costas, senhor Tô dando pontada no ciático Gente, se cair aquela pedra no dedo Você grita três dia a fio Que nem cachorro que levou vacina Não, não tá bem certinho Vou ter que centralizar lá É pesado demais Não sei por que fizeram com pedra Não podia ter feito com tábua Ah, tá mais ou menos Ai, senhor Aqui se você contrata uma faxineira Pra mexer nessa pedra Ela mexe, estoura as costas dela Ela põe você no pau na justiça Mas pelo menos tá lá De lá não precisa sair Daí eu acho que nela dá pra pôr o vaso Será que vai ficar bonito, Fubá? O vaso e as duas garrafas Essas daqui, ó Ficou bonito? Ai, pior que eu acho que não ficou Eu não sou bom de decoração, gente do céu Ai, talvez assim Vamos deixar lá desse tipo Depois eu vejo como que eu faço Vai me dando dica, gente Colocar de volta o negócio amarelo lá Ai, pergunte se cabe aqui agora Tem que puxar o negócio da televisão Tem que puxar a sandaiada tudo embaixo da televisão também Ai, agora tá mais o menino, né? Não sei, Jesus do céu Colocar lá o rádio do Mazzaropi Vou pôr em cima do rádio do Mazzaropi, ó Isso aqui é um abajur E em cima é um negócio de comer pipoca Que vocês deram pra mim Eu deixo aqui pra ficar bonito Ai, eu acho que agora tá ficando mais um menino Ai, gente, eu não sei decorar Pegar minhas duas coleções de livro Colocar aqui Ai, que finíssimo que tá ficando Colocar minhas garrafas de vinho aqui também Vamos ver Ai, não tá bonito O meu quadro de quando eu era novo Foi há 84 anos O meu quadro com a mãe Mais uma tranqueira aiadinha só pra dar um tchan E o bom dessa mesinha é que eu posso pôr livro aqui debaixo Eu vou arrumar depois Não vai ser hoje, Cubá Vou arrumar com o tempo Os livros que eu prefiro Os que eu menos leio Os que... sei lá E daí põe aqui, ó Já é um espaço a menos na sala, né? O meu livro do Drácula Se perguntaram se eu já li o livro do Drácula Eu já li Eu parei de contar pra vocês o livro Porque o que que tava acontecendo Algumas pessoas começaram a comprar o livro E contar pra mim antes que eu lesse Eles passaram eu E começaram a contar o que que ia acontecer Eu falei assim Ah, não, chega, né? Daí parei de contar Agora em cima da mesinha Colocar esse paninho Que vocês deram pra mim, né? Pra dar um tchan Colocar mais um enfeitinho E eu acho que tá decorada a minha sala Gente do céu Agora eu vou passar aqui Pra vocês poderem ver Vocês me dêem o parecer dos seis Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, esse é o vídeo de hoje então, fubá Vocês viram que bonitinha que ficou a minha sala? Se vocês tem ideia de outro jeito pra decorar Vocês falem Que daí eu posso tá mudando alguma coisinha aqui Lembrando que eu vou fazer tour Pela minha casa inteirinha Que mudou algumas coisas Que vocês não viram E daí se vocês quiserem avisar lá O Dr. Spock Pra ele vir aqui Caçar assombração aqui em casa Pode vir Eu vou adorar Eu gosto dos vídeos dele É isso então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Muito obrigado por vocês estarem Juntos comigo todos os dias, viu? É muito importante pra mim Eu me sinto assim Muito feliz de saber Que tem gente que vem aqui me assistir Às vezes para de fazer alguma coisa E vem aqui Só pra olhar o que eu tô fazendo Obrigado mesmo de coração, viu? Lembre de trazer gente aqui pro canal Aqui do lado tem dois vídeos Pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Que eu adoro saber Que nós estamos juntos aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau